Música 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 Ele depende dessa nossa união aqui Esse nosso comprometimento aqui O compromisso não é comigo, não é com a vida O compromisso aqui, ó Música Quando a gente faz busca, a gente sente Música E eu quero sentir a vibração de vocês agora Eu quero que vocês cantarem comigo Música 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 Amém. Amém.